E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês uma dica muito importante em relação a um sistema que temos aqui no jogo que é chamado de Fair Play Ele pode te banir de algumas partidas, pode banir também de você estar entrando na ranqueada Cara, tem algumas coisas pra gente comentar aí que é muito importante Mas antes, eu peço pra você que aproveite esse momento pra se inscrever no canal, pra deixar o like E comenta aí se você tiver alguma dúvida, porque assim eu posso trazer um vídeo em específico pra te responder Mas vamos lá, falando sobre esse sistema de Fair Play, é só você clicar aqui na foto no seu avatar E aí você vem aqui na sua foto de novo ou no seu nome ali Clicando aqui você vai ver essas abas ali do lado e vai aparecer aqui embaixo Fair Play Points E olha só, aqui temos todo esse gráfico né, explicando bem simples aí o que é esse Fair Play Points São pontos que você ganha em cada batalha que você vai fazendo No dia você consegue ganhar 5 Fair Play Points E totalizando tudo aí você pode farmar aqui ó, essas coins que são as moedas aí bem importantes no jogo E cara, não para por aí O Fair Play Points, ele funciona da seguinte forma Toda vez que você vai batalhando, você ganha 2 pontos Totalizando no final 5 pontos como eu falei Mas, pra galera que tá batalhando de forma correta Pro pessoal que acaba sendo tóxico Pra galera que não quer fazer as batalhas da forma correta Acaba sendo penalizado Lógico, se você continuar fazendo esses erros Continuar sendo tóxico Aí vai tendo acúmulo E vai consequentemente receber essas penalidades aqui Eu vou iniciar falando pra vocês As coisas que você não deve cometer Pra você não ser penalizado A primeira delas é naquele momento que você está ali Entrando em uma batalha E tem uma equipe pré-formada Se você sai dali Ou se você larga a sua equipe pré-formada Ali naquele momento Você pode receber uma penalidade É como eu falei, né? Se você continuar fazendo isso Você vai consequentemente estar sendo penalizado aqui Nesse Fair Play Points Outra coisa Quando você entra na batalha E ali você fica afk tranquilo ali Deixando a galera batalhando E você lá só olhando Cara, você vai ser penalizado E essa é uma das penalidades maiores que temos aí Você vai perder 8 pontos Cara, isso é muito chato Então tenha bastante cuidado Outro problema Se você desconectar da batalha Você entra lá na batalha com a sua equipe E aí você sai de lá E deixa a sua equipe sozinha batalhando Você vai perder pontos Quando você tem esse acúmulo de erros Que você faz aí no jogo De toxicidade, vamos dizer assim Você é penalizado por esses números aqui Entre 90 a 100 está tudo bom Você consegue continuar jogando E consegue receber os seus pontos de Fair Play tranquilamente Quando você chega em 80 a 89 Já começou a ficar um pouquinho complicado Mas não é nada tão ruim Você consegue estar batalhando Mas os pontos de Fair Play não vai ser recebido aí Agora se você chega a 60 e 79 Você já vai receber um banimento Nas partidas ranqueadas Ou seja, você não vai conseguir entrar Nessas partidas aí de forma alguma E aí cara É completamente contramão do jogo Todo mundo que quer jogar um jogo Quer ser competitivo Quer estar fazendo batalhas na ranqueada E se você estiver ali No 60 a 79 Você vai receber o ban E chegando aqui No 50 a 59 Você não vai poder fazer As batalhas padrão Que temos aqui no jogo Então cara Aqui é muito chato pra vocês Vai ser bem difícil mesmo Porque você praticamente Não vai poder fazer Quase nada do jogo Mas ainda Tem uma forma de você Escapar Desse banimento aqui E tentar subir um pouquinho Nesse gráfico Que é o seguinte Fazer as batalhas Contra a CPU Cara É o único método Que você vai ter Pra poder estar ganhando pontos Pra consequentemente Subir aqui no gráfico E deixando a sua conta aí No excelente E é bem difícil Vou falar pra vocês Se você fizer a proeza De deixar aqui no 0 barra 59 Quer dizer Entre 0 e 59 Dia após dia Você tem que Continuar jogando Contra a CPU ali O máximo que você puder Lembrando que a pontuação aí Pra você estar subindo 5 pontos a cada dia E vai demorar demais Pra você estar conseguindo Aumentar os seus pontos Aqui Tá bom? E uma observação Muito importante Tudo que eu estou falando aqui Tem a ver com esse gráfico Tem a ver com Essa notificação aqui Que o jogo está trazendo Não sou eu que estou dizendo Basicamente Nunca passei por isso E também não vi Ninguém Tendo esses problemas aí Em relação ao fair play Se o jogo está dizendo Que vai acontecer É melhor a gente evitar Esses erros aí Tá? Esses probleminhas Tanto na partida De você sair da batalha Ou ali Na hora de estar montando a equipe Você abandona Ali uma equipe Pré montada Então é bem importante A gente evitar essas coisas Até mesmo porque É chato, né? Você ficar desconectando E deixando a sua equipe Ali sozinha Outro ponto bem importante É o seguinte É Eu não sei como que vai funcionar Isso daí Em relação A queda de internet Quando você estiver batalhando E a internet cai Eu não sei se a empresa Vai saber Identificar Quando é uma queda de internet Ou quando você simplesmente Largou a sua equipe Lá jogando Eu acredito que sim Que ela vai conseguir identificar E eu espero que seja Dessa forma Esse Fair Play Points É basicamente O árbitro do jogo Tá? Ele fica ali Te monitorando Enquanto você está Enquanto você está jogando E isso é muito genial Eu gostei demais Porque isso daqui Tenta evitar Aquela galera tóxica Que fica ali no jogo É só pra te atrapalhar Beleza? Então eu realmente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Valeu Um forte abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau